E esse é o DJ Weezer de caralho, o bruxo das Américas, ha 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 Mas mais o seu leão da 17, sucesso da mulher E esse é o DJ Weezer de caralho, o bruxo das Américas E esse é o DJ Weezer de caralho, o bruxo das Américas Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Relastro e mexe é que no falso ruins do fã Relastro e mexe é que no falso ruim do fã E esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas E esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas E esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas Cada hit na favela vai, é um terremoto 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 É um terremoto